E aí, galera, beleza? E aí, velho, vocês estão bom ou não? Então, velho, se não tiver bom, tem que ficar bom, porque a vida se resume a tudo ficar bom. Então deixa o like aí, assim que é a alma do negócio, né, velho? Já aproveita pra pedir um likezão nervoso no vídeo, né? Galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer um vídeo aqui, mano, que já tem uma... Sério, tem uma cota já que eu tô querendo fazer, desde o ano passado, eu tô enrolando, vagabundiano pra fazer o negócio, que é o vídeo das aparições do CJ do GTA San Andreas em outros jogos. Sim, o CJ, né, o tão amado CJ, vocês adoram o CJ, não sei por que vocês gostam tanto do CJ, velho. Não sei, mas eu também gosto, então tá beleza. Tão amado o CJ já apareceu em outros jogos, né, que não é GTA San Andreas. Tem cada jogo bizarro aqui na minha lista que eu separei, mano, que é muito louco, velho. Então, bora ver esses jogos que o CJ invadiu sem ele querer, né, sem ele quiser. É querer ou quiser? Sério, ó. Tem muitos jogos, galera, que são mods que os caras fizeram do CJ pra colocar no jogo que ele gosta, né. Então, mano, vamos botar o reset sinistro aqui, ó. Me segue o Instagram. Ih, buguei pra eu falar aqui. O Instagram tá aparecendo na tela, galera. Segue lá, hein, velho. Segue lá. Galera, vamos começar aqui pelo Zelda Breath of the Wild. Eu não sei falar, como é que é? Zelda Breath of the Wild. Como é que fala, velho? Deixa eu ver aqui. Breath of the Wild. Inspiração do selvagem. Beleza, tá certo? Breath of the Wild. 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 Chega! Zelda Breath of the Wild. É o jogo do Link, né, da franquia The Last of Zelda. É óbvio que não vai ter o CJ, né? Só que, mano, olha só o que os caras fizeram. Os caras colocaram o CJ no jogo. Olha isso aqui, ó. Olha isso, velho. O CJ bombadão, cabuloso. Olha ele correndo. Ai, mano, pelo amor de Deus, velho. Será que ele vai puxar a espadona? Nem há pau. O CJ puxou a espadona cabulosa, mano. Eu não tô acreditando, sério. Como que os caras fizeram isso, mano? Será que ele vai puxar uma bazuca também? Um RPG sinistro, igual no GTA San Andreas. E o Bióc tá muito bom, velho. Ó. Dando a espadada e tal. Faltou ele falar agaragã, né, velho? Agaragã! Olha lá, olha lá, mandando a espada. Ah, achei que ele ia mandar. Cara, muito bom, mano. Nossa, ele vai escalar. CJ escalando árvores, olha isso. Só faltou aparecer o Big Smoke gordo, vagabundo, traidor, né? Pra ser o chefão do Zelda aqui. Cara, velho, é incrível o negócio, na moral. É porque a gente pensa assim, ó. O jogo original, galera, é assim, ó. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Ó, vou ver o vídeo do BRK e CEDU aqui, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Que quem fala é meu? Ó, vamos pular aqui, ó. Ó, esse aqui é o Zelda, mano. Breath of the Wild. Vim pra água, é isso aí. Aí no lugar do Link, os caras botaram CJ. Cabuloso, mano. Ficou muito bom, né? Ficou muito bom. Ó, galera, agora é o seguinte, ó. O próximo jogo da minha lista aqui é o Resident Evil 2 Remake, né? Que é o Resident Evil 2 Remake, que vocês já conhecem e tudo mais. E, ó, o jogo é assim, ó. Deixa eu... Vamos relembrar aqui, ó. Resident Evil 2 Remake. Vamos relembrar aqui, ó. Pô, mais um vídeo do Edu, velho. O Edu faz todos os jogos do mundo. Ó. Resident Evil 2 Remake, né, galera? O Leon tá aqui, né? Beleza. Na mansão do demônio, né? Do zumbizão e tal. Ó lá, ó. Beleza, né? Ó lá, ó. Caralho, o cara tá morrendo. Enfim, já deu pra relembrar como que é o Resident Evil 2 Remake, né? Agora vamos ver aqui, ó. O Resident Evil 2 Remake com o CJ enfrentando o Big Smoke, mano. Ó lá, o CJ cabuloso dentro da mansão. Ó lá, ó lá, o Big Smoke, ó. Eles colocaram o Big Smoke no lugar do Mr. X, né? Que é o Chef Fon do Resident Evil 2. Caralho. Não, se liga nisso. O cara deu um baita de um tapão na orelha do CJ. Aí ele fala assim, ó. You're okay, man. Ó, ó o tapão, ó o tapão. Ó, ó. Pá! Toma. Você tá bem, mano? É. Depois desse tapão, não tá muito bem, não. Cara, tá muito bom. Esse aqui já é conhecido, só que eu não tinha visto ainda, velho. Esse aqui já é bem antigo até. E assim, é muito mais legal jogar o Resident Evil 2 assim, né, mano? O CJ, que é o bichão mesmo. Ó lá, ó. Tá camperando cabuloso. Puxou a minigun. Ih! Regaçou. Uh! Ih, Big Smoke, você já era. Você já era. Vixe, bugou o Big Smoke. O que tá acontecendo com o Big Smoke? Ó, agora o clima é tenso ali, ó. Tem um terror, né, do Resident Evil. Tinha um puta cagaço dessa música. Mas é muito apelão, porque o CJ tá usando a minigun, velho. Minigun é roubadíssimo. Ó o zumbizão, ó. Toma. Fuck you, man. Se fosse no GTA San Andreas, né? O CJ saia xingando todo mundo. Nossa, estourou o cara todo. É, isso aí, né, velho. E foi top, velho. Ficou top esse bode. E assim, já que fizeram o CJ pro Resident Evil 4, né? Que foi um jogo que bombou, principalmente no Play 2. Quer não colocar o CJ em outro jogo clássico do Play 2 também, né? Eu tô falando do Bully. Vamos ver o CJ no Bully, mano. Olha lá, ó. Olha o CJ no Bully. Os alunos estão brigando. Switch e Big Smoke tocando a porrada lá no Bully, né? Na escolinha do Bully. E o CJ só de boa olhando, ó. A impressão minha é o Big Smoke tá meio magrelo aqui. Não tá tão gordo assim, né? Não tá Big Smoke, tá pequeno Smoke. Dá pra ver que isso aqui não é o GTA San Andreas com mod do Bully. É o Bully com mod do GTA, né? Os bonecos lá, os NPC do GTA San Andreas. Só que vai ter mais coisa aqui. Não são os dois brigando. Mas tem outro vídeo aqui também que eu separei, ó. Bully, CJ Edition. Nossa. Cara, é isso. Que isso? Nossa, eles fizeram uma montagem. Colocaram o CJ criança xingando o diretor da escola, mano. Eles trocam... Mano. Ai, meu Deus, aí. Eles alteraram. Trocaram o Jimmy, né? O Bully com a protagonista. Eles modificaram ele todo pra ele ficar parecendo com o CJ, velho. Os caras são muito loucos. Vai xingar, quer ver? Olha lá. Não tô nem aí, mano. Quero que se dane mesmo. Mas o bom mesmo é jogar Super Mario Brothers com o CJ. Já pensou nisso? Então, presta atenção. Olha lá, ó. Challenger. Ó o CJ, ó o CJ. Mini CJ. Nossa, ele puxou a arminha na alta. O CJ puxou a pistola e começou a xingar os inimigos, velho. Pelo amor de Deus, mano. Os caras são genial. CJ xingando os Gumba, mano. É Gumba que fala, né? Olha lá, olha lá, ó. Ih, matou o Bowser. Ah, agora que eu entendi, mano. Pera aí, ó. Ele tava xingando os inimigos pra recrutar pra gangue, velho. Não é xingando. Tava falando. Porque no GTA Sandras, pra você recrutar alguém pra sua gangue, você tem que mirar na pessoa, né? No cara da gangue. E aí você convida ele pra entrar na sua gangue. Eu falei gangue 15 vezes agora. Beleza. Então, o que ele fez, ó? Ele recrutou aqui os inimigos, né? Esses Gumba vagabundo aqui. E aí ele convidou os caras pra gangue pra matar o Bowser, ó. Olha lá, ó. Thank you, CJ. É a namorada do CJ, né? Depois foi lá e eles fizeram um hot coffee, né? Quem entendeu, não entendeu. Quem não entendeu, acho que não vai entender. Mas vai entender depois também. Ou não. Não sei. E é claro que existe também uma aparição incrível do Sidney no Dragon Ball Z. Olha lá, ó. Dragon Ball Z e Budokai tem que assistir 3. CJ contra Big Smoke. Vai lá, CJ. Dá um Kamehameha cabuloso aí, ó. Mano, tá muito bom esse mod, velho. Olha, olha só. Ó, Big Smoke, velho. Meteu na porrada. Cê é louco, velho. Tá até suando aqui. Tá boca louca. Ó, ó, ó. Meteu uma bazucada no CJ. Pô, mas o CJ tá apanhando pro Big Smoke. Como assim? Olha lá. Tá apanhando, velho. Ó o Sidney. Mete porrada aí, caralho. Cê é louco. Ó. Dando só as piruetas, a cambalhota ali, sei lá. Vai fazer fusão pro Goku. O que que vai acontecer agora, velho? Que isso? Caralho, velho. O Goku se fugiu com o CJ, mano. Ninguém tomou ali, rapaz, velho. Ó, ó. Meu Deus, velho. Olha o Goku. Isso é bizarro, sério. Ele tá apanhando ainda. Vai, CJ. O que é, velho? Eu não sei se eu chamo Goku CJ ou USJ Cargo Não sei. Ele tá apanhando ali. Ó que beleza. Ih, especial. Nu! Caralho! Rancou a vida dele. Caralho, velho. A porra da aria comendo solta em Genton, mano. As ideias, velho. Faltou só dar uma Gank Dama sinistra, né, velho? Agora sim, ó. CJ tá metendo a porrada. Vai, regaça. Regaça, regaça. Vai, 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 vai. Uh! Regaçou. Cê é louco, mano. Matou o gordo, vagabundo, traidor. Que? O que o Hulk tá fazendo ali, velho? Não sei. Sabe um lugar também que vai ter uma aparição muito boa do CJ, velho? Acho que vai aparecer um CJ e... Ó, se você deixar o like no vídeo, o CJ vai aparecer atrás de mim aqui na cadeira aqui, ó. Ó, o CJ tá aparecendo aqui, ó. Então deixa o like aí. Quer dizer, se você já viu o CJ aparecendo, é porque eles deixam o like, né? Então deixa o likezão aí, beleza? Uh! Que, 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 que? Tchau, tchau.